E vamos de apuração, olha só, as estratégias do anúncio do pacote de corte de gastos ou contenção de despesas, casado com o lançamento da ideia de isenção de imposto de renda, repercutiu mal, você sabe disso, mas não foi só no mercado não, também no Ministério do Planejamento. Aliados da ministra Simone Tebet avaliam o seguinte, a ministra só é escalada quando é para explicar notícia ruim, quando é para falar de notícia boa, ela desaparece. Como, por exemplo, explicar notícia ruim, integrar a mesa, claro que foi, para explicar para a imprensa os detalhes das contenções de despesa. Avaliam que esse entorno de Simone Tebet avalia que o verniz liberal e a posição declaradamente mais liberal de Simone Tebet, que faz sucesso com a Faria Lima, não é bem aproveitada no governo. Tem gente que avalia que um certo escanteamento dela tem sempre um olho lá em 2026, porque no fim das contas ela sempre é avaliada dentro do governo, dentro do PT, como uma potencial candidata à presidência e que não seria prudente dar mais brilho do que ela já tem.